Uma paisagem tão rara Matei a sede na fonte das pedras Ouvindo o passaredo Passeei entre os cajus Descobrindo o teu segredo Ouvindo o campo da Nambu Nos confins dos arvoredos No ribeirão já banhei nu Entre meios alamedos Já vi em noites azuis Lampejos nos lageiros Quando é tempo de chover Se alegram flores, bichos, gados Eu ainda hei de ver Um mundo sem guerra de homens honrados Então seguirei por aqui De pés no chão, despreocupado Sou menino, sou guri Tupi, guarani, doirado No quebrar das cachoeiras Debaixo dos engazeiros No flabellar das palmeiras Nos cachos dos teus cabelos Já vi flor de todo cheiro Pra que tanto nesse olhar Já vi chumbo vira ouro Já vi chumbo sem mágoa Todo tipo de tesouro Coração pode guardar Cristão abraçando o morro Em couro pra celebrar Bela igual assim nesse doiro Só se o arco-íris mordar Não esqueci sem conhecer Só de viver e de lembrar Que quando há tempo de chover Se alegram flores, bichos, gados Eu ainda hei de ver Um mundo sem guerra de homens honrados Então seguirei por aqui De pés no chão, despreocupado Sou menino, sou guri Tupi, Guarani, Dourado Sou menino, sou guri Tupi, Guarani, Dourado